é dinária senhoras e senhores chegamos para mais um videozinho é faz tempo que eu não posto o vídeo e como a gente está nessa vibe de simulations né simuladores eu tô gostando muito tô testando muita coisa e trazendo muitos jogos aí para vocês muita gente me pergunta cara em live jogo parecido com o ETS né o Euro Truck Simulator no console infelizmente a gente ainda não tem um jogo do mesmo nível mas temos opções e hoje vou mostrar uma das opções para vocês que é o Alaskan Road Truck eu já trouxe ele em live algumas vezes aqui algumas vezes mas não foi muitas vezes não eu acho na real eu trouxe uma vez eu não lembro faz muito tempo inclusive já tá aí no canal é um joguinho que tem uma mistura de simulador com elementos sobrevivência então ele tem uma pegada diferente tá ele tá em constante desenvolvimento inclusive tá demorando os updates porque cara empresa indie você sabe como funciona né não dá para ter exigir quer dizer exigir a gente pode mais a gente não tem com frequência updates né e eu resolvi testar ontem depois de muito tempo e percebi que o jogo tava mais estável eu sei que ele teve um último update aí que era para resolver um problema de de perda de save nos consoles eu não sei se no Xbox também tava com isso mas eu vi eles direcionando a mensagem mais para o PS5 eu tô jogando no PS5 e e daí eu fui jogar cara ele tava com um desempenho melhor melhor inclusive é relacionado aos retrovisores os retrovisores do jogo estavam eu lembro que tava uma aparência bem esquisita antes e eu fui jogar tava muito melhor então eu sei que tem muita gente que não conhece o game e aí vou acabar apresentando para vocês vou até criar um perfil novo aqui e várias opções nessa pode criar vou ter o que que eu contando um pouquinho do do game eu falei para vocês ele ele mistura um pouco de simulação o elemento sobrevivência que é fome frio né você pode ficar doente segundo de cabeça do estômago que mais que acontece cara tem um monte de coisa ele tem uma parte de guia ali ele ainda não tem um tutorial tão elaborado mas o jogo vocês vão ver que ele tem muito potencial cara tem muito potencial o jogo parece muito bacana o caramba apertei errado a vontade de espirar ignora ignora aqui vocês estão vendo tem uns bonequinhos para montar e outra aqui o cara até modelagem do personagem eu tô achando melhor tá como eu falei faz um tempinho aí que eu eu joguei e olha esse aqui é loucão em e eu tô jogando a versão highway edition que é ela vem com conteúdos a mais ele tem sistema de de personalização do caminhão conserto a e detalhe você sai do caminhão tá não é como os outros simuladores aí a gente vai pegar de exemplo ETS né o Euro Truck a gente não sai do caminhão e eu vou deixar acho que eu vou deixar esse tiozinho aqui mano o tiozinho é muito caminhoneiro né vamos deixar esse tiozinho aí e aqui dificuldade né eu recomendo deixar um padrão pessoalmente se você não conhece o game roupas a leve ou quente as roupas influenciam tá o personagem tem status do caminhão porque tem dano das peças você tem que monitorar e também status do personagem como eu falei para vocês eles é você fica com calor com frio enfim você não vê durante o jogo aí isso remo bora del Espanhol é a apresentação e da bulky não é nada muito avançado homem ի porque Então, é o seu último dia, né? Aqui, Danny, fora ele tem o alasca. Bem, boa sorte em começar o seu próprio negócio. Eu ouvi que o anterior proprietário deixou um pacote de bem-vindo no seu novo lugar. Talvez seja algo útil, mas eu gostaria de pegar um cacete. Cuidado por mudanças possíveis de chuvas, mas não deixe o pão ou o neve cozinhar suas viagens. Aqui eu desejo você uma jornada segura e sucessiva em frente. Eu não sei como é que tá, mas parece que ela é quase tão problemática quanto a do console. O jogo tem problemas, sim. Como eu falei, empresa indie, vocês estão ligados. Já está em português, o que facilita também. Aqui, bem-vindo ao estado fronteiriço do alasca. Seu objetivo nesse sandbox do alasca, o mapa é grandinho, tá? Vou mostrar ali. Vai se tornar um caminho experiente, ganhando dinheiro e reputação nessa terra selvagem difícil. Encontro trabalho e desbloqueio licenças e perfis. Construo seu quartel-general e personalize seus caminhões para se tornar um verdadeiro caminhoneiro da estrada do alasca. Bora. Você tem que comer, você tem que dormir, cara, abastecer. E o massa é que você faz tudo manualmente, sabe? Ó, tô aqui, eu tenho... Ó, não sou só uma câmera, né? Tenho um corpo. Aí temos o primeiro pedido aqui. Ó, o caminhãozinho já tá ali, ó. Sério, o jogo tá rodando bem melhor. Eu lembro quando eu joguei, eu acho... Eu não sei se ele... Eu acho que ele tava com FPS dinâmico, porque às vezes ele ia pra 60 e 30. Agora eu tô sentindo que ele realmente tá a 60 FPS. Tem sistema de clima dinâmico, além das estações do ano que vocês podem ver lá. Cadê? Ó, lá em cima. Né? Estamos aí da primavera indo pro verão. Temos aqui pegando... Temos aqui não, né? Vamos falar certo, Red. Estamos aqui pegando a primeira entrega, né? Ó, o tempo, a distância, a grana, né? A habilitação. O jogo, ele tem um sistema de entregas por habilitação. Você vai ganhando XP. Ganha pontos pra fazer melhoria. Eu vou mostrar ali pra vocês. Cara, é tipo assim, não tem segredo, sabe? É simplinho. Ó, pegamos a primeira entrega. Você faz manualmente, né? Você prende a carga. Travamos. Aí a gente vem aqui. Coloca as mangueirinhas de acordo com a cor, né? Verde no verde, vermelho no vermelho. Como eu tinha pouquinhas horas do jogo, eu resolvi criar esse perfil novo. E talvez eu acabe jogando ele mais em live também e a gente vai vendo as melhorias, né? Mas o jogo tá bem bacana, mano. Sério. É como eu falei pra vocês ontem, eu fui testar e ele tá rodando melhor. Ó, né? Agora a gente levanta o bagulho aqui. Manualmente, né? Isso é legal, mano. Eu acho maneiro quando é assim, né? Ele já tá dando, né, uns comandos aí pra baixo. Você vai ligar o tutoras. Ligar o tutoras, então. Ligar o caminhão, né? Olha, ele tem interação com o painel. Lembrando que eu tô jogando no PS5, né? Veio de mão. E acelerar, mano. Bora. Você tem a opção de interagir com o painel ou... Ele tem um menu radial aqui com os atalhos, né? Se você aperta uma vez X, ele deixa o jogo em slow, né? Justamente pra você conseguir mexer nas coisas. Porque se você tiver muito rápido, não vai ter como mexer em tudo, né? Você pode mexer em tudo do caminhão aqui. Ou se você segurar o X, ele abre esse menu radial que também fica tudo em câmera lenta. E você mexe no que você quiser, né? Aí você pode mudar a câmera. O jogo tá ensinando aí, ó. Como eu falei, o gráfico é maneirinho, cara. É maneirinho. Não é ruim, não. Como eu falei, tem sistema de dano. Se você bater, quebra-farol, quebra-radiador, motor, óleo, você tem que trocar. Enfim, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa no jogo. Eu acho uma opção muito maneira pra galera do console, aí. A gente dá essa travadinha na hora de abrir o menu. Esse é o mapa do jogo, ó, pra vocês darem uma olhada aí, ó. Não é tão pequeno. Ele tem poucas... Não sei como é que eu falo. Não tem muita transversal, né? Você pode ver que as estradas são bem retas. Mas é grande, tá? Eu vou falar aqui, tipo, você olha assim, não tem muita coisa, mas a escala é grande. Então, as viagens... Meu Deus, me engasguei. As viagens do jogo acabam sendo bem longas. Aí tem os ícones ali, ó. Oficina, sede. A sede é a sua base, né? Então, lá onde você praticamente vai fazer tudo. Cidade... Dormitórios que é pra dormir. Você pode dormir no caminhão também. Posto de gasolina. Eu acho que agora no tutorial... No... Tutorial... Hum... Não lembro. Vamos ver. Bom, estamos seguindo aqui. Tem sistema de seta também nos... Nos gatilhos não, né? Nos botões L... Eu ia falar LB e RB, já estou acostumado no Xbox. Mas no R1 e L1, ó. Dá a seta. Ó, ela está falando do combustível. Está ali abaixo do acelerador, tá? Estão vendo ali. Ó, a rodinha do caminhão que está ensinando, né? Se você quiser mexer nas coisas... Pode mexer, como eu falei. Se tem rádio... Ahn... Está transmitindo o jogo... Alaskan Rootro que apresenta a rádio ao vivo... Com a música atrás... Eles avisam da música insenciada. Você pode deixar a música... Eu não vou deixar porque, né? Estamos no YouTube... E vocês sabem o que acontece. Eu vou tentar fazer... Não sei se eu faço... Na verdade eu vou... Eu vou ver... É edição, né? Não sei se eu faço um vídeo longo... Para mostrar... Mas talvez eu faça... Essa parte inteira do tutorial aí. Coloca alguns cortes. Porque como eu falei... As viagens são longas... Então até eu chegar... Aonde precisa. Talvez eu corte direto aí... Ou a gente vai... Dar uma acelerada. Ele ainda tem os drops, tá? De frame aí. Vocês vão ver que tem hora... Que dá umas lentidão. Mas comparado a quando eu joguei... Ele tá muito melhor, mano. Ó... O retrovisor... Era bem esquisito o visual... Agora tá bem de boa. Tem limite de velocidade... Não sei se tem multa... Porque até hoje eu joguei... E não vi... Eu acho que não tem multa. Porque tem um... Tem uns carros da polícia estacionados... Mas eu nunca... Eu passei bem rápido. Eu nunca tomei multa, mano. Ah! Uma coisa que eu tô achando esquisito... Que eu não lembro... É que os ícones... Do mapa não estão aparecendo no GPS, ó. Eu acabei passando do posto... E era pra fazer o tutorial do... O tutorial da... Do abastecimento. Eu vou fazer a volta aqui... Eu não lembro se já era assim... Ou se por conta da... Do... De algum update... Algum bug que deu, né? Fica de noite... Tem... 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 Tem neve no jogo, né? É a parte da neve que eu não peguei ainda. Como eu falo pra vocês... Eu não joguei muito. E tem a chuva, né? Ó... Chegando aqui no... Posto... Ele vai te dar uma distância que você tem que colocar o caminhão. Tá vendo a bomba ali, ó? Você e a bolinha... Você tem que ficar dentro da área de abastecimento, ó. Aí ficou dentro da área... Puxa o freio de mão... Desliga o motor. Aí, ó. Aí a gente vem aqui na bomba... Seta o valor... Eu coloco o máximo... Que já é pra encher o... Tanque. A gente veio ali com menos... Menos da metade... Embaixo do mapa vocês estão vendo o status do personagem... Que é o... A vida, né? O padrãozinho ali... O life... A fome... E o... E a energia... Que é onde você precisa dormir, sabe? A gente veio aqui... Pegou... Vem aqui... É isso. Tá abastecendo. Vou aproveitar... Pra ir na conveniência... E pegar algo pra comer, mano. Nossa, tem toda... A opção aqui de escolher. Cara, é bem interativo, né? Você interage com tudo que tá aqui, praticamente. Apareceu o ícone ali... Que já abasteceu. A gente pode pegar bebida. A parte de bebida tem... A parte de... De comida também. E tudo que você apertar... Mostra o status, né? E o preço, claro. Aqui tem o slot, o inventário. Eu tô levando só uma barrinha de chocolate, né? Eu vou pegar uma... Cara, essa comida enlatada aqui. Ó, que ela me dá 10 de nutrição. Aí você vem, aperta o triângulo... Segura o X pra comer. Ó, já encheu um pouquinho lá. Vou comer aqui também, mano. Aí. Ele faz uma animaçãozinha aí. Bora. Inclusive peças de reposição, tá? Ó. Se eu precisar pegar bateria pro caminhão... Tem aqui. Bora. Abasteceu. Pegamos aqui. Bora. Vamos embora. Tem... NPCs também. Como aqui é um lugar mais remoto... Não espere por muita movimentação de NPC, tá? A inteligência artificial deles é... Vamos colocar aí... OK. Não é nada muito avançado. Tipo... Funciona. Como eu falei, esse sistema de dano e se você bate neles, além de... De estragar o teu caminhão, você perde dinheiro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Você faz melhorias no caminhão também, né? Troca de motor, essas coisas. Vocês vão ver que o caminhão é bem lento. Esse caminhão específico aqui é bem lento. As câmeras aqui, ó. As câmeras você pode modificar nas opções também. Pode colocar a câmera na roda, no para-choque. Agora vai demorar um pouquinho até chegar, então. Vamos fazer o seguinte. Se acontecer algo no meio do caminho, eu mostro pra vocês, mas eu vou cortar pra... Pra onde a gente precisa chegar. Bom, estamos chegando aqui já na... Na base do meu QG. Um detalhe que eu não contei pra vocês. Dá pra ligar o... É... Retrovisor que fala? É, né? Dá pra deixar um retrovisor digital aqui. Quando você segura o direcional pra... Pra direita. Tem dois modelos. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um primeiro modelo que é meio com... Tipo um fade, né? Tem um fade out assim, um fadezinho. Que é meio apagado. Olha o caminhão passando aí. E a opção padrão, que era assim antes pra vocês. Que... Que já jogam, né? Ou não jogam. Então... Acho que em todos os jogos de caminhão tem essa opção, né? Um padrãozinho. E vou falar pra vocês. O retrovisor antes, cara, era muito zoado. Sério. Se vocês pegarem pra assistir a... A live antiga que eu fiz... Vocês vão ver que tipo, o retrovisor rodava. Eu acho que... Cara, parecia 3 FPS, sabe? Eles melhoraram isso e... E... Sei lá. Pelo que eu acompanhei, eles não fizeram nada. Mexeram nisso. Eu... Daí eu fui jogar e vi que tava assim. Poxa, é maneiro demais. Então assim, eles tão mexendo, né? Devagarinho, eles tão arrumando o jogo. Eu prefiro deixar desligado. Pra dar um pouco mais de imersão, né? Não custa você... Olhar pro lado, às vezes. A questão da jogabilidade, ela é bem simples. Você não sente... O volante tão pesado. Não tem muita configuração também pra mexer. Os jogos que eu joguei acabam tendo muita configuração nessa parte de... Dirigibilidade, mas... Não é o caso aqui. Mas enfim. Vamos chegando aí. Se eu esquecer de alguma coisa... Eu sempre esqueço. Talvez eu deixe nos comentários aí ou na descrição, tá? Mas... Enfim. Se vocês tiverem dúvidas também... Deixe nos comentários aí. Ó, tem uma pontuação. Vocês tão vendo ali, ó. Precisão do estacionamento. Aquilo ali vai te dar mais risco se você fizer certinho, né? Mas não tem segredo. É colocar o caminhão aqui, né? Lembrando que sempre tem que... Puxar o freio de mão. Aí você aperta pra cima no direcional. Ou pode vir aqui, né? Como eu falei, ó. Na apertadinha. E desligar o motor. Você também pode fazer por atalho. Que é... Pra baixo no direcional. Ou apertar... Aqui. A gente sai. A gente vai fazer todo aquele procedimento que a gente fez no início. A gente vem aqui. E... Explode o negócio. Isso você vai fazer sempre, cara. Se você pegar as entregas aí. Que eu acho maneiro, né? Eu não acho ruim. Talvez com o tempo, né? Você vai fazer tanto isso aqui que vai enxergar um pouquinho, mas... Aí a gente vem aqui e desce o negócio. Não sei o nome disso aqui. Então... Aí descemos e... Destrava. Pronto. Aí a gente vai falar com o NPC e receber o pagamento. Aí. Tá feito. Trabalho concluído. Aqui ele mostra... A nossa grana. O money. Finalizamos. E ele dá o parabéns aí. Praticamente esse é o tutorial do game, né? Tem bastante coisa na aba guia. Quando vocês apertarem ali pra ver o menu. Tem muita coisa. Então tudo que vocês tiverem dúvida no jogo... Na aba guia ali tem tudo explicadinho, tá? Tem que ler. Infelizmente tem que ler. Algumas das guias tem foto, outras não. Então... Tem muita coisa, cara. Como eu falei pra vocês. Além da... Do lance das entregas. O lance... De sobrevivência. O mapa. Os ícones. A parte de habilidades aqui, ó. Eu não mostrei pra vocês a parte de menu, né? A parte da oficina. Que você arruma o caminhão. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Ó... Definir rota para o QG. Tá aqui pertinho, né? Vamos lá. Às vezes ele dá uma travada na parte que vai salvar. Quando você salva o jogo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui... É o... O lance das... Habilidades, né? Você vai ganhando XP. Você vai ganhando os pontinhos de habilidade. E vai... E vai colocando. Tem bastante coisa pra mexer. Além do lance das carteiras que eu falei. Né? Você vai... Pegando outros tipos de... De entrega, né? Conforme... As carteiras que você habilita. Tem bastante coisa, cara. Bastante coisa. O jogo, ele tá bem completinho, mano. Tá bem completinho. Como eu falei. Tem problemas. Mas ele tá extremamente jogado. Não dá pra reclamar, não. Pra gente que é do console. Não tem muita opção, né? Sempre quando vocês veem... O jogador na live algum. Simulador sempre me perguntam, né? Pra... Pra indicar algum jogo de caminhão. No console. Um deles é esse aqui, cara. Eu falo tranquilamente. Que é um jogo... Maneiro, cara. Tem muito potencial. Nossa, vocês tão vendo que passa bem pouco em PC, né? Não tem um sistema de virar a câmera conforme você vira, mas eu acabei deixando... Deixando... Deixando desativado. Que pra... Às vezes mais atrapalho que ajuda. Você tá vendo que a direção é bem leve. Não deu muito peso não. Mas não é ruim. Ela funciona bem. Não tem delay no comando, nada. Cara, ele tá funcionando muito bem no console. Ainda mais agora, né? Que eu falei pra vocês que eles mexeram... Com certeza mexeram no FPS, nos retrovisores aí. Eu acho que foi melhorias aí que eles fizeram. Não falaram porque... Antes de gravar um vídeo. Como eu joguei ontem. Eu fiquei pesquisando sobre. Não ouvi. Não ouvi falar. Eu tô chegando aí. Aqui onde é... É a parte que você mais vai ficar no jogo, né? É garagem, sede, enfim. Como você queira chamar. Ó. 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 Você pode construir e melhorar suas instalações. Você também pode usá-lo para comprar novas vagas de estacionamento e veículos. Investir em oficinas permitirá que você conserte e personalize seus caminhões. Você também pode usar oficinas nas cidades, mas elas são mais caras. Então você vai fazer tudo agora. Deixa eu estacionar aqui. Senão isso de garagem já é meio padrão, né? Não é todo simulador que tem esse sistema de gerenciamento. Mas para quem tá acostumado aí já... Já é algo bem familiar. Aí ó. Chegamos. Estamos na base. A nossa casinha. Ó. Proibir bebê, tá? Vamos para beber essa área. Vocês estão vendo que o gráfico não é aquela coisa. Mas, cara, para mim, tá muito ok, sabe? A gente vem aqui no PCzinho. Aqui tem a telinha do PC. Onde praticamente você vai fazer tudo. Tem o lance de empréstimos também. Você pode vender, comprar caminhões. Eu consigo ver... Ah, esse é o que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo ver os outros caminhões aí. Vou mostrar para vocês. Eu acho que não tá liberado. Não aparece, né? Tem todos os modelos. Deixa eu ver. Essas aqui são da... Como eu falei para vocês, eu tô jogando a versão com a DLC, né? Então tem esses caminhões malucos aqui, mano. Que é tipo... Praticamente Mad Max, né? Você pode vender também. Escolha esse aqui, ó. Se eu consigo... Acho que eu não consigo fazer um test driver, né? Queria testar para mostrar para vocês. Aqui tem a parte de dentro que você pode ver. Tem um GPS. Trucking é o nome, cara. Meio que disto um pouco, né? Do jogo. Não é exagerado, né? Parte de gerenciamento, né? Com as vagas. Quer dizer... Que... Que você coloca... Ahm... Mas caminhão... A oficina de personalização. Borracharia. O pneu fura. Cara, que eu falei... Tem muita coisa. O jogo faz... Mas... Just ao lance de... De... Sobrevivência, né? Que eu falei. Aí se você quiser fazer empréstimo. Se você chamar um substituto. Você coloca a gente para... Ahn... Padrãozinho. Mas você troca... A hora que quiser esquerda é DLC, né? Vocês estão vendo que está com o íconezinho ali. Para ser um... Mas o motoqueiral precisa de um game, né? Cara, de início é isso. Você tem o mapa do game aqui. É o lance agora. Você sair fazendo entrega. Não tem muito segredo não. Juntar dinheiro. E ir melhorando. Tanto a sua garagem quanto o seu caminhão. Comprar outros caminhões. Enfim. Já está saindo o rango. A geladeira é tipo o teu baú. Vamos colocar assim. Você guarda os... Os itens, né? No caminhão também tem isso. Vou até mostrar para vocês. A parte de interação com o caminhão. Acho que dá para sair por ali. Como eu falei, você pode mexer em tudo. O pneu. O pneu não precisa de reparos, né? Porque está tudo ok. A parte de baúzinho aqui, ó. Que é a caixa de ferramenta. De radiador, correntes para pneu. Corrente para quando você anda na neve. Você pode abrir aqui, ó. Tapou. Como eu falei, com o tempo. O caminhão tem desgaste. Então as coisas vão ficando com defeito. Você tem que trocar. Ó. Caixa de fusível. O óleo do motor. Líquido de arrefecimento. Eu não faço a ideia do que é. Mas tem que trocar. O que eu estou achando estranho. Que eu não lembro se aparecia. Antes aparecia uma barrinha com status. Só que eu estou achando que está com algum bug visual. Está vendo que está até cortando aqui, ó. Interagir. Acho que está com algum bug, mano. Aí você fecha aqui. Sai fora para ver outras coisas. A parte de farol. O radiador. O radiador. Mexe em tudo. Tem o filtro de ar aqui também, eu acho. Se eu não me engano. Mas você tem que subir aqui, senão ele não mostra. Deixa eu ver. Não, acho que esse aqui. Ah, aqui ó. O filtro. Não precisa também. O caminhão está inteiro, né? A gente acabou de começar. Então esse lance de interação, eu acho muito maneiro, mano. Vou mostrar para vocês a parte do quarto do caminhão. A gente vem aqui para trás. E tem o nosso micro-ondas. Você vai esquentar a comida aqui. Esquenta a comida. Tem a parte de inventário. Tem bastante baúzinho aqui, ó. Para você guardar as coisas. Tem até roupa aqui, ó. Tem óleo de motor. Tem roupa. Já começa com o básico, né? E aqui, ó. Para guardar a comida também. Teve elisão. E comprar o micro-ondas, né? Você taca a comida aqui e esquenta. Porque você compra... Você pode comprar comida congelada, né? E para dormir. Você pode dormir aqui. Mas o jogo recomenda você dormir em locais específicos, né? São tipo os motéis do jogo. E recarregam energia 100%. Daí aqui, se você vai dormir, você carrega um pouquinho. Cara, eu acho que é isso. Acho que é para vocês conhecerem o game aí. Como eu disse. Tem muita coisa. O joguinho vale a pena, tá? Eu pretendo trazer mais ele em live. Eu joguei, acho que uma ou duas vezes. E não estava bom assim. Se vocês pegarem para ver as lives antigas aí. Vocês vão ver que não estava tão bom. Principalmente a questão do FPS. Os retrovisores era ridículo, mano. E agora está... Eu acredito que está bem jogável, mano. Eu achei bem maneiro do jeito que está agora. E fica aí a recomendação para vocês, tá? É isso. Vou ficando por aqui. Deixa o likezinho. Comenta, se inscreve se você não é inscrito. É só clicar ali, cara. Inscrever-se. Não tem segredo, né? Vocês acabam me ajudando bastante. E se vocês quiserem ver mais sobre o game, comenta aí também. Pretendo trazer ele mais em live, como eu já disse. E é uma opção maneira aí para a galera do console. Estou jogando no Playstation 5. Uma boa opção aí de joguinho de caminhão, né? Que mescla entre sobrevivência e simulação, mano. Valeu. Vou ficando por aqui. E até. Fui. Marce, Marce. Maneirinho, maneirinho. E aí